E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre gerenciamento de risco. Proteja o seu caixa. Você precisa saber tudo sobre o seu caixa. Você precisa saber onde está o seu dinheiro, como ele está, se ele está rendendo, se não está. Você precisa saber tudo. Isso é gerenciamento de risco na veia. Se você fizer isso, você deixa de perder dinheiro e a sua carteira começa a ser altamente lucrativa. Presta atenção nesse vídeo. Eu sei que você vai gostar de entender um pouco mais sobre isso. Mas não sei antes de eu me apresentar e para quem me conhece sabe que eu gosto de começar assim. Fala, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Meu nome é Rodrigo Vieira e eu sou um investidor. Eu me torno sócio das maiores empresas do Brasil e do mundo através da compra de ações. Esse aqui é o canal O Sócio em Ação. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento, essa oportunidade. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações para você ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Eu tenho postado vídeos novos todos os dias de segunda a sexta às sete horas da noite. Preciso de duas coisas importantíssimas que para você não vai custar nada, mas para mim vai ter um valor imensurável. Preciso muito desse momento de generosidade seu para comigo. A primeira das coisas que eu preciso é que você curta esse vídeo. Deixe o seu joinha, o seu like, o seu gostei. Não te custa nada, vai? E você me ajuda muito. A segunda é, eu preciso que você me diga de qual cidade ou qual estado você está assistindo esse vídeo. Faz parte de uma pesquisa que eu estou realizando. Colabora comigo, não vai te custar nada e você me ajuda bastante também. E aproveita para deixar a sua pergunta. Utilize o espaço dos comentários para tudo isso. É importante que você saiba, eu não cobro nem um centavo para esses vídeos que eu tenho postado aqui no canal com conteúdo de aprendizado imensurável. No entanto, se você quiser colaborar com o canal, eu vou deixar aqui sempre o Pix para você colaborar com o canal através do Pix pelo QR Code e também pelo e-mail colaborese.gmail.com Quer me seguir nas mídias sociais? Está aqui, ó. Arroba o sócio em ação. Show de bola, né? Vamos falar então desse bendito gerenciamento de risco? Na segunda-feira nós falamos sobre saber exatamente para que lugar que vai o meu dinheiro, a minha reserva lá, eu vou destinar para quê? Não é só guardar, você precisa saber para onde vai o teu dinheiro, para que finalidade você está guardando, né? Você está poupando. Isso é muito bacana. Falamos ontem a respeito do teu caixa, né? Do teu, na realidade, da tua conta lá na corretora, que você precisa saber exatamente o que está acontecendo lá na corretora para você operar tranquilo. E, deixa eu botar o disclaimer na tela aqui. E hoje nós vamos falar sobre o teu caixa. Você precisa saber muito sobre o teu caixa, mas muito mesmo. E, para isso, nós vamos usar a planilha que eu disponibilizo para o pessoal da mentoria. Então, isso aqui é um material exclusivo para o pessoal da mentoria, tá? E eu vou disponibilizar aqui para vocês apenas visualmente. Se você quiser participar da mentoria, esse é um dos materiais que eu disponibilizo lá. Eu disponibilizo essa planilha e você vai entender basicamente tudo o que você precisa para ter. Comprar e vender as ações, para configurar os gráficos na mentoria, né? Você vai aprender a configurar os gráficos. Você vai aprender os quatro setups que eu utilizo. Menos é mais. Tem muitos setups, mas eu utilizo quatro. Quatro. Deu, deu, não deu, não deu. Deu outro setup, Rodrigo. Não faz parte do que eu opero. Quanto melhor você for naquilo que você faz, sabe? Esses quatro aqui eu vou operar a minha vida inteira. Mas eu vou ser muito bom nesses quatro setups. Então, cara, não tem como você não dar certo. Está destinado a dar certo, porque você vai ser melhor naquilo que você faz. Esse é o meu ponto de vista. Então, na mentoria eu vou falar sobre tudo isso, além de passar a planilha para você e te explicar exatamente o que você vai fazer com a tua planilha, para ter um gerenciamento de risco mais justo, para você saber o que fazer, onde operar, como operar. Enfim, eu vou te explicar tudo na mentoria. Quer saber como? Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você falar comigo no Telegram. Atendimento Rodrigo Vieira, lá no Telegram. E aí você vai colocar lá, Rodrigo, eu quero fazer uma mentoria com você. Está aí, tá? Aproveita e já manda mensagem para mim se você quiser participar da mentoria, beleza? Então, eu vou explicar para vocês aí a importância de você ter controle do seu caixa. É importantíssimo que você tenha controle do seu caixa para o teu gerenciamento de risco. Então, beleza, quando eu falo que eu vou aplicar um valor lá e eu destino esse valor para as aplicações, eu sempre penso em quatro aplicações. Isso eu vou explicar para você na mentoria. Mas eu penso lá nas ações, nos fundos imobiliários, criptomoedas e oportunidades. Isso tudo eu vou explicar na mentoria para vocês. Mas aqui é importante você olhar para o caixa. É isso que nós vamos pensar no caixa. E aí, nesse caixa, eu vou justificar cada aplicação. Eu geralmente coloco 35% do dinheiro que vai entrar para mim aplicar no mês, eu destino ele para ações. 35% para fundos imobiliários, 15% para criptomoedas e 15% para oportunidades. Às vezes você já opera na Bolsa de Valores, você está pensando assim, pô, mas ali foi muito, aqui foi pouco. Esse é o jeito Rodrigo Vieira de investir. Talvez você pode vir aqui e mudar. Você pode configurar a porcentagem que você vai utilizar para cada uma dessas coisas. Depois, na mentoria, eu explico o que significa cada uma dessas coisas aqui. Mas vamos lá. Digamos que entrou R$2.000 e você tem R$2.000 para investir a partir de agora. Então, beleza. Desses R$2.000, você colocou na planilha e já vai distribuir para você quanto você tem para investir em cada uma das áreas. Então, em criptomoedas, em ações, em fundos, em oportunidades, enfim. Outra coisa que é bacana. Eu vou pegar isso aqui e vou investir, mas de uma maneira consciente. Eu não vou investir tudo num lugar só. Isso é gerenciamento de risco, pessoal. Nunca invista teu dinheiro todo num lugar só. Então, nós já estamos distribuindo em quatro partes. Ações, fundos imobiliários, criptomoedas e oportunidades. Já dividimos em quatro. E dentro dessas quatro, eu ainda vou dividir em mais quatro. Eu nunca vou comprar em ações. Eu nunca vou pegar, por exemplo, sobrou R$700 para investir em ações, porque é 35%. Eu nunca vou pegar R$700 e vou investir tudo numa ação só. Eu vou pegar esses R$700 e vou investir dividido em quatro ações. Esse é o meu gerenciamento de risco. Ou seja, eu tenho R$175, nesse caso, que sobrou R$2.000 para investir. Eu tenho R$175 para comprar para cada ação, para fundos imobiliários. Criptomoedas, eu tenho R$75 para investir. E oportunidades, eu tenho R$75 para investir. Beleza? Está lindo isso? Está lindo. Mas e agora? O que eu faço? Por que você tem que ter um controle de caixa? Você tem que saber. E aí, mais para frente, eu vou mostrar para vocês. Amanhã, provavelmente já. Na bolsa, quando eu investir na bolsa, vai aparecer quanto eu tenho investido na bolsa. Quanto eu tenho investido nos fundos imobiliários, o total. Quanto eu tenho investido em criptomoedas. Quanto eu tenho investido em oportunidades. Quanto eu tenho em caixa para as oportunidades. Enfim, tem que estar tudo discriminado aqui. Outra coisa que você precisa saber no teu caixa, para o teu gerenciamento de risco. Qual é o teu saldo inicial? Vai aparecer aqui. Você vai começar a aplicar e vai aparecer para você o teu saldo inicial. Beleza? Quanto é que você pode utilizar no day trade? Quanto é que você tem investido na bolsa? Quanto é que você tem investido nos fundos imobiliários? Quanto é que você tem em criptomoedas? Qual é o teu saldo? E aí é uma coisa importante. Por exemplo, esses R$2.000. Eu costumo dividir todos os meus investimentos, não só em uma corretora. Eu costumo colocar em corretoras diferentes. Por exemplo, estou citando o exemplo aqui. Eles não me pagam nada por isso aqui. Você pode colocar em outras também. Mas tem a possibilidade de você investir na Toro, na Rico, na Clear e pela Inter. Pelo Banco Inter. Então, eu coloquei esses quatro aqui como sugestão. E aí você precisa saber o saldo. Quanto é que você tem de saldo lá na Toro? Você está investido, mas quanto sobrou de saldo? Você tem que saber. Lembra que ontem nós fizemos o gerenciamento da conta do banco? Da corretora? É isso que você tem que saber. Quanto tem na Rico? Quanto tem na Clear? Quanto tem no Banco Inter? E aí isso aqui vai dar um saldo para você. E esse saldo vai gerar o resultado para você das suas aplicações. Isso aqui vai começar a contrabalancear todos os seus investimentos. Então, você vai começar a saber. Você precisa fazer isso aqui para você saber exatamente quanto você tem investido. Quanto disso está investido em ações e quanto disso está parado lá na corretora. Porque, por exemplo, eu tenho oportunidades. Oportunidades é oportunidades. É quando aparecer uma oportunidade de comprar uma ação com preço legal. Ou uma oportunidade de comprar, sei lá, o cara está vendendo uma moto lá e eu tenho dinheiro para comprar aquela moto, está bem abaixo do preço, está tudo certinho, documentação, blá, 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 blá. Vou lá e compro aquela moto para mim vender, por exemplo. É só um exemplo. Então, você vai, tira esse dinheiro da oportunidade, mas esse dinheiro da oportunidade tem que estar em algum lugar. Então, você tem que discriminar. Você tem que ter o teu caixa. E eu conheço muitos, mas muitos investidores que acham que ganham dinheiro, mas se colocar tudo na ponta do lápis, vai descobrir que não é bem assim. Então, quando você tem esse controle financeiro como um todo, você começa a gerenciar melhor o teu risco. Você sabe que você tem X para arriscar a mais, X para controlar a mais. E o princípio de tudo isso começa por um bom controle financeiro. Pessoal, é bem básico, bem simples, mas vale muito a pena. Na mentoria, eu aprofundo bastante a respeito disso tudo aqui. Então, é importante que, de repente, se você não tem muito conhecimento, está aprendendo agora, quer se desenvolver, quer entender mais a respeito da mentoria, me chama aí no Telegram que eu te explico como funciona. Vai começar a mentoria? Já vou te mandar essa planilha. A gente já vai começar a trabalhar em cima dela. Não importa o teu nível de investimento. É claro que, às vezes, eu vou encontrar pessoas que são muito melhores que eu na análise gráfica. Pessoas que são muito melhores que eu até mesmo no desenvolvimento de uma planilha para o teu gerenciamento de risco. E pessoas, às vezes, vão olhar para mim e falar Rodrigo, isso que você está falando, eu já sei. Eu não precisava disso. Vamos aprender junto. Vamos nos desenvolver junto. Eu estou aqui para ensinar, mas eu estou aqui para aprender também. Eu não sei tudo. Eu também estou no começo. Pouco tempo de operação. Tem 3, 4 anos que eu estou operando no mercado, nesse ano de 2022. E eu estou passando para você aqui tudo aquilo que me fez chegar onde eu cheguei. São os resultados positivos. Eles funcionam porque eu tive muitos erros lá atrás. E, a partir dos erros, eu comecei a deixar os erros de lado e olhar para onde eu estava acertando. E é isso que eu quero que você faça também. que os seus resultados sejam gerados, principalmente, por aquilo que é bom. Então, eu quero evitar que você erre. Resumindo, eu quero evitar que você erre aquilo que eu já errei. E eu quero que você tenha acesso àquilo que deu certo para mim, que pode dar certo para você também. Isso aqui não é sinônimo de sucesso. Isso aqui é sinônimo que deu certo para mim e pode dar certo para você. Pode. Então, beleza, pessoal. Gostou desse vídeo? Lembre-se de curtir. Lembre-se de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Se quer colaborar com o canal, está aqui. Pelo Pix, pelo QR Code ou pelo colaboresim.com Me segue nas mídias sociais. Amanhã tem mais vídeo para vocês. E amanhã nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o tete-a-tete na hora de aplicar o nosso dinheiro lá na bolsa. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.